Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, bem sei que te amo Tente usar a roupa que eu estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranje algum sangue e escreva no pão Pérola negra, te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue meu pranto Como prova de amor, mostre teu novo canto Escreva no pão, em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Peça meu livro, querendo eu te empresto Se impere da coisa, sem haver engano Baby, te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, te amo Pérola negra, te amo, te amo, te amo Pérola negra, te amo, te amo, te amo, te amo